Olha, a missão da Câmara foi cumprida no sentido de observar as condições em que o presidente se encontra. Evidentemente que são condições dignas, mas o que marca a nossa, a mim mesmo, o que me marcou foi ver o presidente muito preocupado com a população brasileira, acompanhando o desenvolvimento da crise no Brasil e muito preocupado como que está impactando na vida do povo brasileiro. Então é impressionante que numa condição muito adversa, o presidente está muito preocupado com as condições de vida, com o desemprego, com o sofrimento da população, com o desabastecimento que está atingindo a vida das pessoas, o que mostra o que é a trajetória, a marca do presidente Lula, que é a marca da solidariedade, assim que eu percebi a presença dele. E eu saio daqui com uma indignação ainda maior. Dói muito a injustiça, dói muito perceber que o maior líder popular da história do Brasil se transformou num preso político. Um país que nós consideramos que avançava na democracia, retrocedendo no tamanho que a maior liderança política popular da história se tornou um preso político e está detido porque as elites têm medo de que o povo, tendo o direito de escolher, o eleja uma vez mais presidente da república. Mas eu creio que o importante é que a luta continue, os partidos com seus projetos, em diálogo, os movimentos sociais em atividade, todos defendendo a democracia, que talvez seja hoje o sentido principal da luta política, defender a democracia e o interesse do Brasil.